Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Oh Deus, verdade e força, que o mundo governais. Na aurora ao meio-dia, a terra ilumina. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão. Ao corpo dá em saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo salvador. Que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Se me amares, diz o Senhor, guardareis os meus preceitos. Vede, Senhor, minha miséria e livrai-me. Porque nunca me esqueci de vossa lei. Defendei a minha causa e libertai-me. Pela palavra que me destes, dai-me a vida. Como estão longe de salvar-se, os pecadores. Pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. É infinita, Senhor Deus, vossa ternura. Conforme prometestes, dai-me a vida. Tantos são os que me afligem e perseguem. Mas eu nunca deixarei vossa aliança. Quando vejo os renegados, sinto nojo. Porque foram infiéis a vossa lei. Quanto eu amo, ó Senhor, vossos preceitos. Vossa bondade reanime a minha vida. Vossa palavra é fundada na verdade. Os vossos justos julgamentos são eternos. Demos glória a Deus, Pai, onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Se me amares, diz o Senhor, guardareis os meus preceitos. Amém. O Senhor te abençoe E possas ver a paz Cada dia de tua vida Amém. Feliz és tu se temes o Senhor E trilhas seus caminhos No trabalho de tuas mãos has de viver Serás feliz, tudo irá bem A tua esposa é uma videira bem fecunda No coração da tua casa Os teus filhos são rebentos de oliveira Ao redor de tua mesa Serás assim abençoado Serás assim abençoado Todo homem Que teme o Senhor O Senhor te abençoe, disse-lá Cada dia de tua vida Para que vejas prosperar Para que vejas prosperar Jerusalém E os filhos dos teus filhos O Senhor te abençoe, diz o Senhor Ó Senhor, que venha a paz A Israel Que venha a paz Ao vosso povo Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor O Senhor Te abençoe E possas ver a paz Cada dia de tua vida Amém Amém O Senhor O Senhor lutará Contra os teus inimigos Amém Quanto eu fui perseguido Desde jovem Que eu diga a Israel Neste momento Quanto eu fui perseguido Desde jovem Mas nunca me puderam Derrotar Araram Lavradores O meu dorso Rasgando Longos sucos Com arado Mas o Senhor Que sempre age Com justiça Fez em pedaços As correias Dos malvados Que voltem Para trás Envergonhados Todos os teus inimigos Todos aqueles Que odeiam A ciã Sejam Eles como a erva Dos telhados Que bem antes De arrancada Já secou Esta jamais Enche a mão Dos ceifadores Nem o regaço Dos que juntam Os seus feixes Para estes Nunca dizem Os que passam Sobre vós Dessa benção Do Senhor Em nome Do Senhor Vos bendizemos Demos glória A Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita Em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém O Senhor Lutará Contra os Teus Inimigos Amai a justiça Vós que governais a terra Tende bons sentimentos Para com o Senhor E procurai-o Com simplicidade De coração Ele se deixa Encontrar Pelos que não Exigem provas E se manifesta Aos que nele confiam Confia no Senhor E faze o bem E sobre a terra Habitarás em segurança Confia no Senhor e faz o bem Deus Deus onipotente Em vós não há trevas Nem escuridão Fazei que vossa luz Esplandeça sobre nós E acolhendo vossos preceitos Com alegria Sigamos fielmente o vosso caminho Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.